Em uma antiga ilha paradisíaca localizada no Caribe, um homem é acusado injustamente de um crime que não cometeu. E as leis daquela antiga civilização eram cruelmente severas com seus habitantes. E o único jeito de provar a sua inocência é procurando por provas que te inocentem no crime. Ou, simplesmente, você pode fazer do jeito que eu adoro. Achar o filho da puta que te incriminou e encher ele de pancada até ele conversar. Uma incrível história movida à base de vingança. Aqui, você tende a explorar toda uma imensa ilha em busca de respostas. Quem te incriminou? Por quê? E qual seria a melhor forma de moer ele na pancada? Um clássico jogo de ação da Gameloft que conseguia replicar bem as mecânicas de jogos como o famoso Assassin's Creed. Envolvendo inúmeros duelos, escaladas, interações com o cenário e um modo de stealth. Onde você poderia usar aquela famosa estratégia onde você vai andando bem de filhinho, bem quietinho. Chega por trás do inimigo e come. Um jogo que já era bom, mas que ficaria ainda melhor. Pelo simples fato de ser totalmente offline e livre de micro-transações. Porém, 7 dólares era um valor bem salgado. E como todo gamer pobre faz, meios alternativos foram criados. Fazendo com que a Gameloft perdesse tanto dinheiro a ponto de retirar o jogo da Play Store. Então, obviamente, você não vai conseguir jogar. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu! Mas calma, calma, pois felizmente existe gambiarra tudo. Então, como sempre, eu dei um jeitinho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que por trás de um grande jogo, sempre existe uma grande mente. E alguns diretores das empresas de videogames são conhecidos pelas suas mentes brilhantes e extremamente criativas. O Kojima, ex-diretor da Konami, criador de jogos como Metal Gear, PT. Todd Howard, diretor da Bethesda, criador de Skyrim e The Elder Scrolls. E aonde eu queria chegar, ele, o diretor da Valve, mais conhecido como o gordinho mais bonito do planeta, eleito pelo Comitê Brasileiro de Gordinhos Sexys como o Gordinho do Ano. Gabe Newell. Vai por mim, não se deixe enganar por essa barriguinha saliente de Sancho Panza, pois a mente brilhante de Gabe criou os jogos mais aclamados e premiados pela crítica. Veja o CS, um dos jogos mais jogados do mundo, que nasceu como o mod de Half-Life, e ele, o próprio Half-Life, que ganhou mais de 50 premiações de jogo do ano. Aqui você controla o protagonista Gordon Freeman, um jovem cientista que busca o maior êxito em seu novo trabalho, e que, em um belo dia de serviço, resolveu semear a farofa e peidar a linguiça. Após uma falha tentativa de fazer um experimento com um cristal alienígena em espectrômetro de massa, a máquina que foi sabotada começa a dar pau e acaba abrindo um portal interdimensional, que abriu a passagem para inúmeras raças alienígenas entrarem no planeta Terra e, consequentemente, comer a nossa bunda. É mentira, eu sou bem macho. E a sua missão aqui é... Vejamos. Bom, se você for um cara esperto e tiver no mínimo dois neurônios que funcionem, na primeira oportunidade vai meter o pé dali sem quebrar. Ah, eu sei que você seja um cara burro. Aí você só vai fazer o que o jogo te manda fazer mesmo. E morreu. Fazem exatamente 50 anos que a gente espera que um jogo de consoles também seja feito para celulares. A Ubisoft tentou e falhou miseravelmente. A EA conseguiu, mas adivinha? O diabo é o pai do dólar e não o pai da programação. Então os jogos são uma bosta, tanto no console quanto no celular. E é claro, você também precisa vender um rim para jogar. E a Gameloft? Bom, a Gameloft até tentou. Porém, ela não cagou e nem saiu da moita. Mas pelo menos ela deu um peidinho. E daí nasceu ele. Shadow Guardian. Uma cópia descarada de Uncharted. E por mais incrível que possa parecer, esse é um ótimo jogo. E livre de microtransações. Então, meus parabéns, Gameloft. Muito bem. Obrigado, amigo. Você é um burro. Aqui você controla Jason, um aventureiro em busca de um tesouro valioso escondido em um templo remoto. Porém, Jason acaba caindo nas mãos de um mercenário que também dá a fim de ganhar uma graninha. E após tomar umas boas pancadas, o personagem perde o seu controle mental. E é colocado em uma máquina que revive suas memórias com desenrolada a história. E eu devo admitir, essa é uma ótima história. Mas infelizmente, não foi o suficiente para vender a sua ideia. E o jogo foi removido da Play Store, pois ninguém comprava e sim usavam meios alternativos além que todo pobre usa. Mas, sem dúvidas, esse foi um jogo que merecia mais reconhecimento. Com inúmeros atrativos, sendo o seu principal o seu gameplay. Que te coloca em frequentes situações de perigo. Seja em combate ou interações com cenários, que acediatamente podem causar o seu falecimento. E morreu. Aqui, você desfruta de uma rica história, resolve inúmeros enigmas, explora diversos cenários e locais perigosos, escala grandes monumentos, explode helicópteros. Um jogo que tinha tudo para ser um grande sucesso. Mas infelizmente, não foi para frente. Devido a um motivo alto. E essa é a má notícia. Infelizmente, você não vai conseguir jogar. Porque ele foi removido da Play Store. Eu sou obrigado a falar. Desgraça! Caiu direitinho. Calma aí. Me diz aí quando que eu não salvei a pata. Você encontra o jogo disponível lá pelo site do canal. Em 1994, nasci aí. Doom. O pai dos jogos de tiro em primeira pessoa. Um jogo extremamente violento que envolvia diretamente o presságio da perdição. Meu Deus! O primeiro jogo do gênero FPS que inspirou diversas franquias famosas. Mas nem tudo são flores. Doom era um jogo tão polêmico que chegou até a ser proibido no Brasil. O que é estranho, né? Um joguinho de tiro onde você mata demônio, não pode. Agora roubar o povo e deixar todo mundo na merda, vocês adoram, né? Seus filhos da... Mãe! Doom foi um grande sucesso no seu lançamento. Diversas franquias foram criadas. E finalmente uma alma viva caridosa resolveu lembrar da gente e fez o porte oficial de Doom 3 pra Androide. Não acredito nisso. O problema é assim. Contando uma incrível história sobre uma descoberta feita em solo marciano, onde alienígenas criaram uma tecnologia de teletransporte que permitia a conexão entre dois mundos. Só que o que eles não sabiam é que estavam abrindo um portal pra inferno. E aí mexeu com ruim, você já sabe o que vai dar, né? Merda! Mas antes de serem totalmente extintos, os alienígenas criaram uma arma abastecida pelas almas dos próprios marcianos. E aí não teve jeito. Essa arma foi parar nas suas mãos. As mãos de um fuzileiro de elite. Mas a concorrência era forte. E se dois contra um já é demais, imagina 10 milhões. Então você foi jogado no inferno e sua missão é derrotar o pior e mais poderoso demônio de lá. E fechar pra sempre o portal pra parar a invasão. Uma história brilhante, que mistura gráficos incríveis e uma trilha sonora de caio e o queixo. Uma jogabilidade digna de consoles. E um gameplay frenético. Tudo o que você sempre quis na palma da sua mão. Porém, eu esqueci de mencionar um pequeno detalhe. Um jogo com um nível de qualidade tão alto que nem esse não vai rodar no seu tiolinho potátil de 1950 com processador de pele. Então, se você tem menos de 3 gigas de RAM e não tem pelo menos um Snapdragon 400 lá vai paulada, pode começar a chorar. Porque você só vai ficar chupando o dedo mesmo. Esgraça! Em um antigo reino feliz e abençoado, conhecido como Cade Mayer, vivia um rei chamado Cadmus. Que em um certo dia resolveu levantar a bunda do trono e fazer merda. E como diz o velho ditado, nunca cheira o rabo de um cachorro com raiva. Hein? Não, pera. Olha esse aqui. Deixa eu... Ah, lembrei. Nunca cutuque um osso com varacurta. A história aqui se baseia em um falecido rei, o seu fiel cevo, um peregrino e um seguidor da ressonância. Quatro personagens que constroem um enredo dramático e uma história imersiva, movida pelo desejo de vingança. Um reino de total paz e harmonia que foi dominado pelas forças do mal de um tirano transgressor das trevas. A escravidão de um povo e uma memória sangrenta. Tudo por culpa de um rei burro que resolveu cagar no pirau. Um RPG no maior estilo Dark Souls, que mistura um design único e inovador com inimigos extremamente ágeis e bem desenvolvidos. Que com um único espasmo no seu dedo de 0,2 milissegundos te dá um hit kill fazendo você xingar em 365 idiomas. Seu objetivo aqui é enfrentar todo tipo de monstro que apareceu no seu caminho, incluindo cavaleiros, bestas, magos, um animal de duas cabeças e não, não é um homem. E assim como um verdadeiro pau mandado, seguir as ordens do rei e salvar as suas filhas e libertar os cidadãos de Kidmare. Mas além da sua história dramática e dos seus ótimos gráficos, o que mais te impressiona aqui é o rumo que a história toma. Com frequentes aparições do fantasma do rei e as vilas sombrias cheias de mistérios escondidos por aí. O seu combate fluido e complicado, que tenta da sua forma imitar Dark Souls. Com níveis altos de dificuldade, que às vezes são altos até demais. E que assim como podem te fazer querer jogar cada vez mais, também pode fazer você mandar essa porcaria de celular na parede e mandar todo mundo e tomar no... Se tem uma coisa que pode determinar o sucesso e o fracasso de um homem, é a sua mente. Mas em amnésia, não é nenhuma das duas opções. Aqui, ou você é completamente louco, ou você é um idiota. Ou talvez fantasmas realmente existam e estão indo puxar o seu pé de madrugada. Aqui você é Daniel, um jovem que sofre de amnésia e nictofobia. E sem quaisquer explicações, acaba de acordar em um castelo totalmente escuro e sombrio, sem memórias da noite passada. E aí que começa a ficar interessante. Vultos começam a surgir, gritos começam a ecoar em seus ouvidos. Você escuta passos cada vez mais altos vindo na sua direção. Será a imaginação de Daniel? Ou seria realmente algo sobrenatural? Eu não sei. Pode ser mentira. Pode ser verdade. São apenas histórias que o povo conta. Hashtag SBT me contrata. Vá merda! Um jogo de PC que foi desenvolvido como um fangame do zero por uma única pessoa. E postado na maior cara de pau da história. Mas, enfim, quem sou eu pra reclamar? Pelo menos é um jogo bom. E muito bem feito. Com gráficos incríveis. Efeitos de sanidade que se encaixam perfeitamente à sensação de medo do personagem. Efeitos sonoros pontuais e assustadores. Um bom e velho survival war que deixa qualquer amante de jogos de terror feliz. Então, eu sugiro que você aproveite, enquanto é tempo. Porque se a Frictional Games descobrir que uma cópia do seu jogo de PC foi criado sem autorização, aí com total certeza o pau vai quebrar. E a Dora vai entrar. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando que todos os jogos estão disponíveis lá no site do canal aí embaixo. E caso você queira uma oportunidade pra ganhar dinheiro na internet, quem sabe viver até exclusivamente disso, fazendo a sua paixão, o que você ama, acesse o primeiro link da descrição. E não perca tempo. Ah, eu já ia me esquecendo. Deixa o like. Descansa! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.